Só Jesus é digno de ser adorado Segunda crônica, capítulo 14 Asa vence a zerar o etíope Presta atenção nesse título Asa vence a zerar O etíope Esses dois nomes aí, Asa e Zerar Ambos eram reis Só que o Asa, ele era rei de Judá Uma província bem reduzida, pequena Sem recurso O Zerar era rei da Etiópia A maior potência bélica da época Era uma espécie de América, de Estados Unidos Hoje Na época, Etiópia Na verdade era mais forte do que os Estados Unidos Hoje em relação aos países Porque nós vimos algumas guerras Que a América enviou soldados E nenhuma delas enviou um milhão de homens Nem no Iraque, os Estados Unidos E a Etiópia na época mandou um milhão Na época Quantas províncias, quantas cidades Etiópia E a Etiópia teve que designar O alistar Para conseguir montar um exército desse Uma das maiores potências Das maiores Metrópoles na época Era Nínive Com 100 mil habitantes Então Um milhão de homens Saíram da Etiópia Para provocar um verdadeiro massacre O rei Asa Seria massacrado com seu povo Com seu pequeno exército E E eles foram então Com um milhão de homens 300 carros E chegou até Maressa Então Asa Saiu Ao encontro dele Asa Asa fugiu Ou foi ao encontro dos inimigos E ordenaram a batalha No vale de Zefatá Perto de Maressa Clamou Asa Ao Senhor Seu Deus E disse Senhor Além de ti E não há quem possa socorrer Numa batalha Entre o poderoso E o fraco Ajuda-nos pois Senhor nosso Deus Porque em ti Confiamos E no teu nome Viemos contra esta multidão Senhor Tu és o nosso Deus Não prevaleça contra ti O homem Asa Sabia que não podia Vencê-los É Você vê Você não vê hipocrisia Nesses homens Que Que se refugiavam Em Deus Ele não bateu no peito Vamos pra cima Vamos vencer Porque nós conhecemos Nós Negativo Ele na oração Colocou que Que o Etíope O Zerá Era poderoso E ele era o que Fraco Além de ti Ele disse Senhor Além de ti Não há Quem possa socorrer Numa batalha Entre o poderoso E E o fraco O poderoso O rei Etíope O Zerá Com um milhão de homens No exército E o fraco Judá Com algumas Algumas centenas De homens Não tinha a mínima chance Na vida Às vezes Somos pegos De surpresa E ocorre Que Aparecem Obstáculos Intransponíveis No nosso caminho Às vezes Nos deparamos Com situações Que não podemos Suportar Não é verdade? Que não podemos Coisas Muito maiores Que nós Isso é normal É natural Só que Existe uma diferença Muito grande Entre aqueles Que confiam Nos seus próprios Recursos E aqueles Que confiam Em Deus Nas promessas De Deus O Etíope O Zerá O rei Da Etiópia Confiava No grande exército E no treinamento Deles Ele estava certo Que ia vencer Asa Por sua vez Sabendo Que não tinha A mínima chance Botou a confiança Em Deus Quando Quando a gente É acometido De algum problema De alguma situação Adversa A gente tem Dois caminhos A seguir Lutar Com as próprias Forças Com os próprios Recursos Ou orar E entregar Nas mãos De Deus Enquanto eu Me calo O problema É meu Quando eu oro E transfiro Para Deus Essa confiança Deixa de ser Meu E passa a ser De Deus Veja como Ele se expressa Não prevaleça Contra ti O homem Sabe o que Significa isso? Quando ele disse Não prevaleça Contra ti O homem Ele estava dizendo Não senhor Eu vou assistir Porque a luta Agora é contigo Não deixa o homem Vencer Puxa que oração E E as vezes A gente fica Num estreito Danado O coraçãozinho Fica pequenininho Eu sou Gente como vocês Eu sou Homem como você Carne e osso É É isso mesmo As vezes As vezes a gente A gente vê O adversário O contingente O tamanho Do exército Inimigo A gente fala Meu Deus Será que agora Eu vou sucumbir Eu vou cair Prostrado Não Aí você Ora E você Diz para Deus Não prevaleça Contra ti O homem Ou não prevaleça Contra ti O satanás É É assim que eu oro Quando eu estou sendo Massacrado Maltratado Humilhado Eu coloco Para Deus Eu falo Senhor Eu agora Vou assistir Porque eu não aguento Mais essa luta O senhor Assume E eu assisto E a vitória Vem porque Deus não tem Dificuldade É Não prevaleça Contra ti O homem Olha a oração dele Mas ele foi sincero Né Ele foi sincero É Não há quem possa Socorrer Olha lá Além de ti Além de ti Olha que consciência Tem muita gente Se apoiando em homens Em promessas de homens Em Em mentiras de homens Né Nisso Naquilo E você sabe Como é que funciona Esse mundo Né Você sabe Você sabe Como é que funciona E E o que a palavra Ensina é isso aí Ó Não adianta você Ser hipócrita E achar E querer Passar uma coisa Que não é Eu e você Não temos A mínima chance Contra os problemas Se Deus não for conosco Então diz assim Ó Além De ti Não há quem Possa socorrer Numa batalha Entre o poderoso O poderoso Era o O rei da Etiópia E o fraco O fraco Era o O rei Asa É Ajuda-nos Pois Senhor Nosso Deus Porque em ti Confiamos E no teu nome Viemos contra a multidão Contra essa multidão E a prova De que Eles Estavam Confiantes Em Deus É que não fugiram Porque parece Um suicídio Né Você Você ir contra Um exército Tão numeroso Tão bem preparado Como era o da Etiópia Na época E sem os mesmos Recursos Sabendo que ia ser Massacrado Isso é uma Clara Demonstração De confiança Em Deus Quem crê Não foge É Quem crê Não foge Eu Eu conversava Com um médico Que estava Costurando Meu pescoço Na época Da Daquela Aquele atentado E ele falou O senhor Não vai mais Impor as mãos No povo Né Eu falei Só quando Melhorar o pescoço Não vou ter que ficar assim Parece que eu não demorei Muito tempo Não Né Só parei Depois que era o ódio Da pandemia Ele falou Isso é muito perigoso Eu falei Não é nada Se fosse perigoso Eu tinha morrido Eu falei É mais perigoso Ser médico Só faltava essa Eu vou fugir Da missão Que Deus me deu Por medo De comedor de Angu Mas não vou mesmo Eu falei Não doutor Isso aí não é sempre Não De vez em quando Aí eu falei Uma vez Deus estava fazendo Uma reunião Com os filhos dele E o cão Apareceu Quem já leu Isso aí na bíblia Foi Quem já leu isso Levanta a mão Você não sabe Foi na época De quem De Jó Deus estava lá Reunido Quem apareceu O satanás Aí foi sentando Devagarinho Não teve jeito O satanás Tem muitas coisas Que aparecem logo Aí Não Eu falei para ele Não meu filho O povo que vai na igreja Vai para ser abençoado Mas entre os filhos de Deus Sempre aparece o cão Chupando manga Mas a vitória Acerta Deus protege E ele deu uma sorte Ele deu sorte Você sabe que eu tenho o direito De me defender Sabe disso Deus me dá esse direito Deus e a justiça Ele deu uma sorte Danada Ele deu muito Milagre aconteceu Na vida dele Mas é desse jeito Então Rapaz A gente bebeu outro Botaram um copinho D'água Só no alicate Para abrir Aquele negócio De abrir lata Eu queria beber Porque Deus proverá Hoje eu bebo essa água Pelo jeito Essa aqui Então Eu falei Não Isso não existe O homem de Deus A mulher de Deus Não vive com medo Não E o E o rei Asa Ele foi contra Os adversários Olha que oração Poderosa Além de ti Não há quem Possa socorrer Numa batalha Entre o poderoso E o fraco De repente Você está Você está Em uma fase Da vida Que a batalha Tem sido Árdua E Deus está E Deus está falando Com você Ele é o único Que pode socorrer Entre o grande E o pequeno Entre o poderoso E o fraco É E ele vai socorrer E olha o que aconteceu O Senhor O Senhor Nenhum Nenhum Se quer Aí Asa ficou Valentão Aí Quando ele viu O Etíope Caindo para todo lado Ele ficou Valente demais Ele ficou Foi atrás Mas a gente tem que vigiar Para não deixar Se levar Porque a vitória Nunca é nossa A vitória é de quem? Ele é quem vence por nós É Esse ministério Ele Ele dá oportunidades Extraordinárias A bispos e pastores Ao povo Eventualmente um pastor Ou um bispo Acha que está arrebentando Ver os inimigos fugindo dele Eu posso Não Cuidado amigo É porque o Todo-Poderoso Está trabalhando A seu favor Mas se ele Se ele cochilar um pouquinho A tempestade Balança o barco Balança? Balança ou não balança? Já aconteceu isso já? O Senhor Deu uma cochilada O que aconteceu? Ah O barco balançou O barco quase afundou A onda cobriu O barco Aí alguém Acorda mestre O mestre acordou Falou para a tempestade Baixa só a bolinha Ó É É isso O segredo É entender Que a vitória Pertence A Deus E entre o fraco E o poderoso Só Deus Só Deus pode Socorrer Mas a oração Tem que ser feita Amém O bispo O bispo O bispo Luciano Hoje Deu sorte E ele é discípulo Dele Sabia? Ô bispo Rapaz Eu falei Para ele descansar Hoje Falei bispo Pega seu esposo Vai descansar um pouquinho Trabalha muito aí Mas que ele deu Só que deu Vocês estão vendo O que eu estou falando? Quem sabe o que eu estou falando? Eu acho que eu vou filmar E mandar o vídeo para ele Eu acho que foi ele Que mandou Me ajuda aí Me ajuda aí Me ajuda aí Eu mereço Oi Tá falando bem de mim Tá Vamos agora Porque ele está sentando Além de mim Até que eu gostei Agora Igreja Fica de pé Por favor Ô Jesus Ano novo Vida nova Vamos em frente Goa rei